Empolho pra dela, onde você vai encontrar tudo que você precisa e é a melhor opção na hora do seu almoço, no sábado e no domingo, das 11 às 2 horas da tarde, você vai encontrar uma variedade legal de peixes, massas e ainda se você, durante a semana, vai fazer aquele jantar, vai chamar seus amigos, não tem como fazer o jantar, o pessoal prepara pra você, você ainda escolhe o cardápio. Vem aqui um dia antes, o pessoal resolve o seu problema. Ainda tem tortas, quiches, massas congeladas, tem bebidas, gelo, caixas térmicas, mesas, cadeiras e agora tem Shopping Germânia também, você pode também vir aqui e fechar negócio. Na Tupinambá 564, telefone 3622 1166 e também o Ates, 18996932118. Empolho pra dela, aqui você vai ficar no amor. Passa aqui.